A gente cai numa roda aqui que a gente tem que tomar muito cuidado, né? A nanossciência e a nanotecnologia. Então, a gente consegue avançar na nanossciência a partir do que a gente melhora o desenvolvimento da nanotecnologia. Com ferramentas melhores a gente consegue melhores observações, com melhores observações a gente consegue a melhor ferramenta. Manter essa roda girando não é uma tarefa simples. E a nanostruturação de materiais a gente cai exatamente nessa roda que está girando aí. O que a gente tem utilizado, né? São várias maneiras de fazer essa agregação, né? Perdão. Essa nanostruturação de materiais e uma que a gente tem explorado bastante, Mondrick, fecha o ovo, né? Rafinha, né? Aí, a gente tem utilizado a organização espontânea de moléculas que ocorrem desde a escala atômica até a escala coloidal. O que nos interessa é que muitos dos sistemas caem exatamente na faixa de nanossciência. Essa organização espontânea de materiais ocorre em diversos sistemas, né? Ela pode ser sistemas que ocorrem de maneira espontânea ou não. E de uma forma generalizada o que a gente tem é um equilíbrio de forças, né? Dentro de um processo termodinâmico que favoreça essa absorção espontânea em uma determinada superfície. A gente tem, né? Dentro desse equilíbrio, ó, forças iônicas, né? Íon, íon, íon dipolo, 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 íon dipolo induzido, dipolo, dipolo induzido, Van der Waals e por aí vai. O que chama atenção é que são todas interações não covalentes. Isso a gente tem feito através dessa técnica aqui. Então vou colocar rapidinho aqui, ó. Então eu peço desculpa se isso for óbvio demais, mas... E quem já está cansado de ver isso, né? Saiu um review na Science agora há pouco sobre essa metodologia aí. Na verdade a gente tem os polieletrólitos, né? Os materiais de interesse em dois polieletrólitos, um com carga positiva, outro com carga negativa. E entre a absorção de um polieletrólito e o outro a gente faz um processo de lavagem que é para remover o excesso de material que fica fracamente absorvido, né? Extremamente simples, a gente brinca que com becker e prendedor de roupa a gente faz nanostruturação. Lógico que o buraco é um pouco mais embaixo, né? Então uma série de cuidados a gente precisa tomar para que a gente tenha controle molecular quando a gente utiliza esse tipo de metodologia para nanostruturação de sistemas. Essa, né, peço até desculpas, ó. Essa é uma figura desse review que saiu na Science, né? Eu chamo a atenção porque ele é muito legal e dentro dos processos, eu coloquei aqui o filminho que eu acabei de mostrar para vocês, é uma das possíveis maneiras que a gente tem para fazer essa nanostruturação que é através da imersão de um substrato dentro daqueles polieletrólitos, né? Mas a gente pode fazer isso também por spinning, por spray, ou combinando spin e spray, você tem duas substâncias distintas, né? Uma hora você faz uma por spin, outra hora por spray e por aí vai. Então essa combinação, né, ó, pode fazer através de interação eletromagnética ou através de microfluídica. Brinca da maneira que quiser para fazer nanostruturação de materiais, com os devidos cuidados. E, bom, o grande interesse disso é que a gente tem, né, materiais, né, os filmes resultantes dessas interações, né, com propriedades e funcionalidades únicas, únicas, se você compara em relação aos materiais em macroescala, aos mesmos materiais em macroescala. A força principal que a gente tem explorado para que essa distorção ocorra são interações eletrostáticas. Então, apesar da simplicidade do sistema, muito cuidado a gente tem que tomar também. A gente tem, em alguns casos, a penetração dessa segunda camada dentro dessa primeira aqui. Então, para quem faz modelagem, não é um sistema, apesar da simplicidade, ele é altamente complexo para quem faz a análise de como essa organização ocorre. Muitas vezes, muitas vezes, não, todos, né, em todos os casos, a gente tem, inclusive, a reorganização dessas moléculas à medida que esses filmes, eles são, são trabalhados aí, né. Então, a gente tem uma série de cuidados. E o que chama atenção é que essa nanostruturação, né, esses filmes automontados e nanotecnologia, eles têm as mesmas unidades, né, os bloquinhos, os Legos que a gente trabalha são exatamente os mesmos, né, estão na mesma escala e eles, as principais, dividem também as principais forças de formação. O que a gente tem trabalhado nos últimos anos, né, quais são os nossos bloquinhos de Lego? A gente tem, ultimamente, né, alguns resultados que eu mostro para vocês daqui a pouquinho. Ó, tem sido com óxido de grafeno reduzido, né, na verdade, a gente tem o óxido de grafeno envelopado com o PSS. Então, na verdade, a gente tem o óxido, uma nanofolha do óxido de grafeno envelopado por essa molécula aqui. Argila, né, a gente tem trabalhado bastante também nos últimos tempos, né, mas a gente pode fazer isso com polímeros condutores, com perilenos, com lignina, fitalocianina, enzimas, látex de borracha natural, quitosana e por aí vai, né. Então, o espectro é bastante amplo em nanopartículas e uma série de outros materiais que a gente pode trabalhar aí. Só um minutinho que ele... Bom, essa integração de um sistema com o outro, apesar da, de novo, né, apesar da simplicidade, não é tão simples assim. A primeira tentativa que nós realizamos foi colocar um microcanal, seria aquela parte, bolinhas ali em cima, em cima de eletrodos interdigitados que a gente tem utilizado ao longo dos últimos anos aí. Aquela parte preta aqui nessa... Seria exatamente a região, ó, que a gente teria ativa do dispositivo, então o líquido passaria aqui. Só que a gente tentou, durante um ano e meio, selar o PDMS sobre esses eletrodos interdigitados. Quando ele está direto sobre o vidro, eu só vou passar rapidinho aqui, ó, para não cansar demais aí. Então, foram, ao longo de um ano e meio, foram várias tentativas, muitos erros, até que a gente chegasse na maneira mais simples de selar o dispositivo para que a gente conseguisse realizar, por exemplo, a integração e colocar isso na forma de uma língua eletrônica. Trocando em miúdos, o que a gente precisa é ter a parte amarela recoberta com filme nanoestruturado, através daquela técnica que eu acabei de mostrar para vocês. e aí, geralmente, a gente colocaria, posteriormente, os microcanais selados na sequência. Esse era o grande problema que a gente tinha. Se a gente tem o vidro e o PDMS, coloca no plasma de oxigênio, pressão manual durante alguns minutos, selagem reversível. A presença desses filmes nanoestruturados, ela impede que essa selagem ocorra e a gente tem o vazamento quando o líquido passa no interior do microcanal. Impedia qualquer tipo de aplicação que a gente pensava. E aí, a resposta veio através da simplicidade. Então, o que a gente fez foi selar. Então, vamos partir com um material selado já, um microcanal selado sobre o eletrodo e aí a nanoestruturação é feita, é igual entupir a veia de um cardíaco. Coloca o material A, deixa um tempo dentro do dispositivo, coloca o material B, deixa um tempo no dispositivo e aí você vai entupindo a veia do caboclo e vai formando as nanoestruturas dentro. E aí, com essa aproximação, a gente conseguia formar os filmes nanoestruturados no interior do microcanal e aí sim a gente conseguia fazer diferentes unidades sensoriais para montagem do dispositivo. Publicou recentemente isso e isso facilita também, você pode fazer a integração em série, em paralela. Isso aqui é a arte das meninas lá, lembrava, né? Juntando esses microcanais em diferentes configurações. Desculpa só essa ping-pong de ideias, mas uma coisa que a gente fez foi comparar, por exemplo, essa nanoestruturação através de três técnicas, variações da técnica de automontagem. Uma foi fazer os filmes por spray, outra é comparando esses filmes de spray por um material de imersão, que eu mostrei o filminho para vocês agora há pouco, e o mesmo material passando no interior do microcanal. Essa parte cinza aqui, a gente está entupindo o microcanal. O material em questão é o óxido de grafeno reduzido, que eu mostrei em uma das transparências interiores. A gente queria ver como que ele fica, a nanostruturação em princípio vai ser a mesma, como que o material fica aí. E aí chama a atenção exatamente os cuidados que a gente tem em relação a qual técnica que a gente vai utilizar. Então aqui a gente tem, por exemplo, o AFM do quartzo, em cima do quartzo a gente colocou o óxido de grafeno. Então aqui foi por spray, aqui foi dentro do microcanal, e ali foi na técnica de imersão. E o que a gente verificou era que a quantidade de nanofolhas que a gente observava quando estava passando no interior do microcanal, ela era maior do que a que a gente observava quando era feita por imersão, que por sua vez era maior do que a que a gente observava quando ela estava por spray. E aí vamos tirar a prova dos novos disso daí. Antes de tirar a prova dos novos, a gente testou também através de diferentes arquiteturas moleculares. Então o óxido de grafeno ele foi nanoestruturado com dois diferentes polieletrólitos, mas em ambos a gente verificou a presença de nanofolhas. Então foram dois alunos distintos, em dois AFMs distintos, e a gente obteve o mesmo resultado em ambos. Então a presença de nanofolhas ela está na estrutura dos filmes que a gente está fazendo aí. E aí, bom, o AFM mostrou para a gente que realmente, além de agregar uma quantidade maior de nanofolhas, a gente tem uma rugosidade maior desse método em relação a esse e desse em relação ao outro. E aí chamou a atenção da gente, falou, putz, a gente consegue de uma certa maneira agregar mais material dependendo da maneira que a gente está fazendo esse self-assembly aí. Então ali são só amostras, controles, é o MEV, do óxido de grafeno, a gente colocou uma gota lá e fez o MEV, e aqui era o polieletrólito de carga oposta que estava fazendo par com ele nessas nanostruturas aí. Então aqui fica claro para a gente verificar também, a gente tem uma quantidade maior das nanofolhas no método, no interior dos microcanais do que em relação ao de imersão e aí lá na ponta esquerda ali em relação ao spray. Dependendo da aplicação é exatamente o que a gente está querendo. Aqui fica mais óbvia essa presença das nanofolhas, aqui é direto sobre o eletrodo interdigitado, já no interior do microcanal também. Então a gente consegue ter um controle dessa agregação de matéria, dependendo da metodologia que a gente explora aí para a gente brincar um pouquinho. Em relação ao dispositivo em si, então vou falar rápido também, língua humana é falsa a ideia de que na ponta é salgado, nos lados é amargo, é tudo balela que veio nos livros no século XIX e continua até hoje. Então os fisiologistas eles continuam brigando como que é esse mecanismo de transdução, então de todos os nossos sentidos o paladar continua ainda descoberto. Os outros eles já destrincharam tudo, olfato, tato, visão, o que vocês imaginam. O que chama atenção na língua humana é a habilidade que a gente tem, na verdade a gente tem a fusão sensorial, o nariz-língua, mas tanto o nariz quanto a língua eles trabalham de uma maneira, você manda uma enxurrada de informações para o cérebro e o cérebro agrupa aquilo em uma determinada região e fala, essa complexidade é café, essa outra complexidade é vinho, ou esse vinho é melhor do que aquele, ou esse café é igual àquele, e por aí vai. E essa habilidade que a gente explora. Então a seletividade, ela não é importante para esse tipo de sensoriamento. E aí a gente só faz conexões simples, as nossas papilas seriam as nossas unidades sensoriais, a gente não trabalha com especificidade em princípio nesse tipo de sensoriamento, e esses padrões que o cérebro identifica, a gente tem que identificar através de variação de algum parâmetro físico que a gente tenha. Então se a gente conseguir combinar isso, a gente está de uma certa maneira imitando o que a natureza faz com excelência ao longo dos anos. Vantagens e desvantagens. A natureza troca as unidades sensoriais rapidinho, sem perda de informação nenhuma, toda vez que eles queimam a língua com café. Se a gente queima uma dessas unidades sensoriais, a gente fica louco, porque apesar do controle molecular que a gente coloca, se faz dois filmes, dois eletrodos, eu vendo a alma e mando entregar se vocês conseguirem o mesmo resultado. Bom, outra coisa extremamente delicada na montagem desse tipo de sensoriamento é a escolha das unidades sensoriais. Quais são os materiais que a gente utiliza para a montagem do dispositivo? Quantas unidades sensoriais, aí fica a gosto do freguês e o tempo, o custo-benefício em relação às medidas. Mas sempre tentando agregar não especificidade com a variação de algum, alguma variação de propriedade física ou química. O primeiro artigo que a gente publicou deu um impacto feroz na literatura por causa da citação de um dos editores na Nature na época. Eu, depois de muito tempo, eu fiquei sabendo que o Felipe Ball foi o editor que fez a nota elogiosa na Nature e ele é um cara extremamente importante quando a gente pensa em qualquer estudo relacionado à água, propriedades da água e por aí vai. Ele tem artigos bastante interessantes, é um nome de respeito na análise de sistemas líquidos. E aí foi legal, tanto a citação e principalmente com um cara com um peso como ele. Como que isso é feito? Trocando em miúdos rapidamente também. Quando a gente faz os eletrodos, a gente procura eletrodos com geometrias idênticas. Então, a gente pode, de uma certa maneira, pensar que são dois eletrodos com a mesma geometria. Existe um erro inerente no processo de fabricação, então, em princípio, eletrodos idênticos. Eu coloco o material A sobre esse eletrodo, eu tenho uma mudança de resposta elétrica. Eu coloco o material B sobre um eletrodo idêntico, eu tenho a variação de resposta elétrica. E essa variação de resposta elétrica é o que mais interessa para a gente. Então, o primeiro passo é a escolha de eletrodos, porque quando a gente faz 30, 40 eletrodos, primeiro você tem que selecionar esses eletrodos. Tem que passar um por um no analisador de impedância, ou seja lá o que for, porque você tem uma variação espontânea que é inerente aos erros que a gente tem nas etapas de fabricação. Você para os que são mais próximos, esses daí vocês vão trabalhar. Os que forem diferentes, dá para os colaboradores trabalhar. Então, em cima desse conjunto de eletrodos, por exemplo, eu peguei um eletrodo e depois eu tenho um material. Então, essa daqui é a nossa certidão de nascimento de uma unidade sensorial. O que a gente busca exatamente montar é algo parecido com isso. Então, em princípio, os eletrodos são idênticos, os materiais são distintos, então a gente quer exatamente esse tipo de variação, todos imersos no mesmo líquido.